Agências bancárias funcionam normalmente na sexta-feira, dia 1º, após o feriado nacional de Corpo de Cristo, dia 31, amanhã. Vale lembrar também a população que as agências bancárias não irão funcionar no feriado. A população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento, como celular e caixas eletrônicos. Segundo a Febraban, os carnês e as contas de consumo, como água, energia e telefone, vencidos no feriado, poderão ser pagos sem acréscimo no dia seguinte. Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las, as que têm código de barras, nos caixas automático. Já os boletos bancários de clientes cadastrados, como sacados eletrônicos, poderão ser agendados ou pagos por meio de débito direto automático.